Ó, tem umas barracas né Aventureiro? Antigamente tinha bom movimento aqui das pessoas, demorou um pouquinho, diminuiu, mas a água está diminuindo. Tem umas histórias Aventureiro aqui. E aí Aventureiro, tudo beleza? Tudo tranquilo né? Graças a Deus. Aventureiro estamos aqui em Morada Nova. Hoje dia sete né? Sete de julho de dois mil e vinte e quatro. Nós levamos para Nabuiú, tem mais de vinte dias que nós estamos aqui em Morada Nova. E apertando aqui o fotossensor. Não gosto de sair nesse horário Aventureiro, aqui agora três e meia. Eu não gosto. Por quê? Porque a viagem normalmente uma hora, uma hora se andar bem, uma hora e dez. Entendeu? Então agora três e meia vai dar, vamos chegar lá próximas cinco horas. E nisso o sol é na cara Aventureiro. Sol na cara. Aí é cruel. É muito ruim. Mas vamos lá. Vamos seguindo aqui. Aqui nós temos a rodoviária de Morada Nova. Pouco utilizada Aventureiro. Aqui é a Praça do Balão. E vamos chegando aqui. Aqui é a ponte sobre o canal do trabalhador. Isso aqui é um canal, tá vendo aqui? Que tem uma água que normalmente quando a Morada Nova enche, que é a laga, vamos dizer assim, tem umas bombas que eles puxam aí para dentro e solta. Vamos seguindo reto aqui. Vamos até a ponte ali. Vamos lá. 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 Eu pensei que era nosso amigo Marconi Mas é alguém que deve ser Ponte sobre o rio Banabuiô A extensão 180 metros Olha aqui, Aventureira O rio, né? Vamos até ali embaixo, Aventureira Vamos só dar uma olhada Ali embaixo pra gente ver Aventureira Ó Aqui é umas barracas, né Aventureira? Antigamente tem algum movimento aqui das pessoas Demorou um pouquinho, diminuiu Mas a água tá diminuindo Tem umas histórias, Aventureira, que As válvulas do Banabuiô vão abrir Seis meses Eu Eu não acredito que isso vai acontecer Tá? Eles estão postando nas redes sociais Do dia 4 de julho A 31 de dezembro Não acredito Ah, eu não acredito Eu vou mudar de caminho, eu vou por aqui Só pra gente Vamos até pro cima, né? Só pra ver Não, eu estive conversando com pessoas Responsáveis Porque ali, Aventureira, não tem Pode até abrir Mas é abrir só pra alguns testes Pra testar as válvulas Que não foram testadas ainda Foram testadas pequenininhas Só pra ver Né? Então Eu acredito Aqui tá meio fechado Vamos descer aqui As válvulas não vão abrir Não Pode abrir, como eu estou falando Pra teste agora Mas ficar agora do dia 4 de julho A 31 Eu acho isso quase impossível Não que não possa O poder pode Mas aqui ainda tem água O rio tá cheio de água Não tá seco Entendeu? Eles estão falando isso Mais por causa da Banarte, né? Que é a festa de Banabuiu Pra todo mundo Iba o Banabuiu Beleza É show de bola Deixar pra ficar uns 4 dias Tranquilo Muito bom Mas falar que vai abrir até 31 de dezembro Eu preciso Essa confirmação Direito Porque Eu não acredito O Orois Solta É direto Não é desligado O Castanhão Também não É direto O Orois Quando solta Ele solta pra dentro Do Castanhão Também Que segue O destino O Oroi Recebe mais água Ele tá com um nível Bem maior O Banabuiu Ficou cheio Acho que De 2009 Começou a sangrar E parou Em 2012 Parou de sangrar Foi em 2012 Deixaram ligadas As válvulas Soltando água direto Em 2015 O açude secou Secou De ficar com 0,53% Aí é que eu digo Ele hoje Ele não tá sangrando ainda Se você deixar ele aberto aí Esses 6 meses direto Ele vai perder uns 4 metros Ou mais De água Pra pegar de novo Tem que pegar Um inverno bom Mas é isso aí Aventureira Show de bola Tamo junto Daqui a pouco Nós estamos passando Lá em Banabuiu E vocês podem ver A nossa chegada lá O sol já vai bater Aqui em cima Esse é um horário Que eu não gosto Por causa disso O sol é mesmo na cara Mas vamos lá É show Aqui Aventureira Estamos chegando aqui Riacho Santa Rosa Eu vou dar uma paradinha Aventureira Só pra A gente ver Aparentemente Aventureira Parece que não Ainda tá correndo água Mas é muito pouquinho Não tem mais aquela vazão O outro lado ainda tem água A vazão que tinha E aí Aventureira Tudo beleza? Tudo tranquilo Graças a Deus Aventureira Me chamo Ariston Cavalcante E você está no canal Tom Aventura Agora Aventura Estamos passando aqui No distrito de Roldão É Distrito de Roldão Distrito de Morada Nova Passando na CE 371 Gasolina 6 e 19 Mas não está tão barato não O mato já começou Aventureira A dar uma murchada Vocês estão vendo? Hoje Dia 7 de julho De 2024 Começou a O vermelho É o amarelo Aparecer O mato já vai ficando velho Chegando no seu No final Os nols estão nascendo Mas mesmo assim As chuvas aqui Já deram uma diminuída Direto Jaguaretamba Solonop A direita Banabuiô Que também Dá para ir para Solonop Depois chega em Banabuiô Olha lá É mais 50 km É quase a mesma distância Mas também por aqui De Solonop Olha lá Aqui agora Nós estamos na CE 266 Km Se eu não me engano 71 Ah tem um bom tempo Aventureira Fazer dois anos Eu acho que toda vez Que a gente passa aqui A gente dá uma paradinha aqui Nesse exato lugar aqui Vamos mostrar um pouquinho Como é que está aqui Tem que tirar a luva Aventureira Não precisava não Porque era a luva pequena Meu dedo Olha que natureza Isso que eu estava falando agora Mato um pouco seco já Está vendo 7 de julho Que é no roldão Vamos lá Vamos lá Deixa E é chuva Aventureira Vamos lá Vamos seguindo Tom Aventuras Família Sobe Sobe Hordas Aventura 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 Aventura